Fala galera, eu estou fazendo essa live aqui na Flunews por alguns motivos, primeiro motivo agradecer esse abraço que a torcida do Fluminense está dando a essa questão da associação dos 100 mil sócios, está sendo fantástico, o movimento que a gente já vem falando nisso há mais de um mês e meio, vem batendo nessa tecla, tecla de laranjeiras também, a gente bate nessa treca, tecla já há bastante tempo e essa de 100 mil sócios também, a gente vem falando, vem falando nas minhas lives, vem falando no Mesa Redonda, então eu estou aqui em primeiro lugar para agradecer esse abraço que a torcida está dando, essa resposta que a torcida está dando a essa importante missão que é chegar aos 100 mil sócios para a gente poder ter um recurso importante para a sequência do futebol do Fluminense, o Fluminense precisa disso, o Fluminense está passando um momento difícil e a gente tem que abraçar o clube justamente para poder dar esse recurso para o clube, para a gente ter um time competitivo, para ter credibilidade, porque se a gente consegue com esse dinheiro montar um time melhor, um time mais competitivo, salários em dia, o Fluminense vai ter mais credibilidade, jogadores vão querer vir jogar no Fluminense, técnicos vão querer vir treinar o Fluminense, patrocinadores vão querer vir patrocinar o Fluminense, então isso é importantíssimo, essa causa e eu estou muito feliz, muito feliz que a torcida do Fluminense nessas últimas 24 horas abraçou de forma absurda, eu estou recebendo inbox, uma quantidade absurda de inbox, recebendo mensagens de todo mundo, os grupos todos que estão fazendo, cada grupo está fazendo a sua marca, chamando os sócios, isso está sendo muito legal, olha um orgulho ímpar, porque isso daí é uma coisa para a gente, para o Fluminense, para todos nós, e outra coisa que eu queria falar, algumas poucas pessoas criam um pouco de resistência, porque dizem, cadê o portal da transparência, como é que vai ser isso, como é que vai, o Fluminense vai ter lá o número de sócios, como é que a gente vai saber quanto sócio tem, para onde que esse dinheiro vai, gente, a gente tem que acreditar que a gestão é uma gestão séria e honesta, a gente vai fazer a nossa parte, a nossa parte é ajudar o clube, e cabe a gestão, botar um portal, dizer quantos sócios tem, arrecadação, como é que vai ser feito isso, e a gente vê na prática isso funcionar, na realidade a gente vai ver na prática que vai estar funcionando, porque a gente vai estar podendo contratar, vai estar podendo ter um time mais competitivo, vai poder ter um técnico melhor, vai aparecer um patrocínio, porque o patrocínio vê um clube saudável, o patrocínio abraça, aí, outras pessoas me falam, pô, mas e aí penhora, acontece, pô, tem que reestruturar, o Fluminense tem que fazer duas coisas, que são muito importantes, estruturar a base, onde recebe o sócio, a captação de sócio, estruturar para poder receber essa quantidade de sócio, para não dar bug em sistema, para não dar problema de boleto, então o clube tem que ajustar isso imediatamente, abraçar essa causa dos 100 mil sócios, e a gente seguir em frente, e o sócio ter confiança que funciona, o Fluminense tem que dar todo o feedback, todo o suporte necessário, para o Fluminense receber esse número de sócios, que é um número grande, acima do padrão que o Fluminense tem recebido, isso é uma coisa, e a direção do Fluminense, ela tem que dar um jeito de saber para onde que esse dinheiro vai ser direcionado, para não sofrer risco de penhora, isso é uma segunda fase importante também, então o Fluminense não pode correr risco de entrar esse dinheiro e sair por outro lado, isso é importantíssimo também, e nós acreditamos que a diretoria do Fluminense é capaz, a gente tem que dar um voto de confiança, a diretoria do Fluminense, para eles conseguirem fazer de tal forma que o Fluminense não corra risco de perder esse dinheiro que está entrando pelos sócios, isso é importante, e o Fluminense, tendo essa quantidade de sócios, sócios que vão votar, os sócios que estiverem satisfeitos com a gestão, a gestão indo bem, acharem que tem que continuar, que está transparente, que está sendo uma gestão honesta, correta, com certeza o presidente se tentar a reeleição vai ser reeleito, se fizer um trabalho ruim, um trabalho sem transparência, um trabalho de derrota, um trabalho que não agrade a torcida, com certeza a torcida não vai deixar esse presidente ficar, então isso é bom para todos os lados, é bom para o presidente, é bom para o torcedor, é bom para o Fluminense, então eu só quis dar o recado aqui para vocês, eu não estou nem respondendo a ninguém, obrigado, estamos aqui, entrei rapidamente, do nada, tem 200 pessoas acompanhando, eu vou salvar esse vídeo aqui na página da Fluminense, e quem achar legal, compartilha e vamos fazer esse movimento, vamos fazer essa onda ser gigante, vamos chegar aos 100 mil sócios e laranjeiras, hashtag laranjeiras já, laranjeiras faz parte desse processo, a gente tem que voltar à nossa casa, então as laranjeiras faz parte desse processo dos 100 mil sócios também, porque a gente voltando com as laranjeiras, a gente bota 50 mil sócios em questão de poucos dias, porque todo mundo vai querer ficar dentro, ninguém vai querer ficar de fora, então a gente tem que abraçar essa causa, eu conto com vocês, eu conto com o apoio de vocês, eu conto com a confiança de vocês, vamos dar um voto de confiança para o Fluminense, para a gestão do Fluminense, o presidente Mário venceu a eleição, está com disposição, então a gente tem que acreditar nisso, estamos passando perrengue, estamos passando um pouquinho de dificuldade, a gente está vendo essa transição aí que está há quatro meses, estamos vendo um pouquinho essa dificuldade, mas o momento agora é de união, de apoio, de estar junto, não adianta agora fracionamento, não adianta, temos que estar apoiando, se vermos ali na frente que está tudo esquisito, que está obscuro, que o Fluminense está ruim, que está perdendo, que os sócios não estão adiantando nada, aí cada um toma a sua decisão, o tricolor que pode, que tem condição de pagar 35 reais, paga, o que só pode pagar 10, paga só 10, o que pode pagar 75, paga 75, o que pode ser sócio do clube, sócio do clube, e é importante que você seja sócio eternamente, independente da situação que o Fluminense estiver, a gente tem que abraçar o Fluminense, é uma paixão que a gente tem, e essa paixão, ela é para o resto da vida, reflitam isso, pensem, compartilhem, e vamos seguir em frente na nossa caminhada para os 100 mil sócios, um abraço, a torcida do Fluminense.